Bichão! Agora vai ser uma bichão boa em homenagem ao Sean Connert. Pronto! É! Que o arco! Vai ser um homenagem ao Bruno José. Raim do time, é! Ah, tu viu o cara? Semana que vem o Silvio Santos. Depois a Madonna. Silvio Santos e a Raimelizabeth não morrem não, mano. É, também acho que não. A Raimelizabeth já tá com 119, né? Já parou pra ver quantos presidentes das lindas ela já cumprimentou? Acho que foram 7 ou 8. Eu, a Raimelizabeth já usava bengala quando eu era criança. Bom, galera, flag lá na direita. Entra aí, Roger. Não, o Silvio Santos e a Raimelizabeth são reptilianos. Você tem que acampar um a menos, então é mais fraco. Vai, recalma aqui. Vamos dar remédio. A Raimelizabeth vai ter um zarazá que tá na mão. Tem três entrando, Roger. Tem que dar um reset aí. Olha, não tem daqui não. Olha, não tem daqui não. Tem razes. Tem razes. O que é, cara? Ah, é. É, entrou três ainda. Acabou assim, velho. Eu acho que eu tô nascendo aqui do lado. Eu acho que eu tô nascendo aqui do lado. Essa flag tá válida? Ela tá fora do mapa aqui? É. Eu tô vendo ela também não. Ah, não, não. É o reset? Não, 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 não. O mini mapa tá errado. É isso mesmo. É o mini mapa pra errada. É isso mesmo. É o mini mapa pra errada. É o mini mapa pra errada. Ele é mais expansivo do que eu tu deixar pra errada. Ah, eu fui olhar pra trás e me matou. Passou a direita. Três. No mínimo, três. Ah gente, é pesado Ó, já tentaram entrar lá, hein Mataram Se ela tá no meio, ele bateu tipo de trás, no barranco O murinho ali da parte principal, do meio, do centro Então vamos sair Ai caralho, morreu de pau Tinha que ser, né É, normal Nossa, como é que você me maçou de cara na sua frente É, se eu paro de desagere O cara não é que eu maçou na sua frente Ficou muita sorte o jogador E os bots passam tudo Tinha razão Ah Estão indo com tudo, galera Se a gente não parar de ver Colocar a cara lá, a gente vai perder a flag Nasceu, corre pra lá Caralho, você tem a granata na sua, ele errei Ele errou Ele não atira caralho Meu Deus O inimigo tem a nossa flag Pode Pode Vai, tá lá O inimigo, cara Pode É, é, é fico novo É, é fico novo É muito curioso Se eu tirar um carro, ele pode morrer Pode É Carro elefo, pode Aí aparece Caralho 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 sn800 Caralho Gluca Caralho 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 Eu tô morando nessa merda Vai, Rai! Vai, Rai! Vai, Rai! Tem gente mal ali, cara! É, não tem gente mal ali, tá velho porra! Tá bem na frente! Não tem outra arma, não? Tem uma luta pra lá! Olha! Ah, volta! Vamos nos lugares sempre! Ah, caralho! Eu vou baixar e matar um pra cima da gente virada! Eu vou baixar e matar um pra cima da gente virada! Ivy, fala onde é que tem uma arma decente aí! Arma decente? Já peguei, já peguei! Ah! Tem fumaça não, vai! O enemy has a rua, vai! Oi? Pegou? Pegou? Ai, 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 ai! Tomei, tomei, tomei! Eu morri! Ai, não! Me dá de por trás! Boa vida, velho! Ai! Tem ninguém na badeira! O enemy has a rua black! Olha lá, olha lá, olha lá! Tem muita gente lá! Tem muita gente lá! Tem muita gente! Bandeira! Fudeu! O caralho! O enemy has a rua black! O uffa! A dica dele! O uffa! 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 Quase conseguiu explodir a clay do cara lá dentro! Hehehehe! Bombaço, velho! Ele tem muita roubação pra mim! que isso? você viu? sacanagem eu atravessei um chamado se é isso? e o hipster? o topo pega a PL eu estou de GL na tua cabeça e o todo protegeu você e o topo eu estou de GL na tua cabeça tem que saber valcinar também ai merda teeser na direita da flag do nosso lado ta contra a gente só levanta ai caralho ai caralho ah não arme caralho arme eu limpo tudo eu vou pegar tu faz spawn da arme eu me livre cara tu me joga em grana arme eu me livre cara não é possível prende a flecha ah chatei que pariu a gente pegou uma flecha eu peguei a flecha ta bem que a gente pegou você pegou o ave me explodiu matou eu e foi ele não tinha nós 3 ele vai e puxa a granada porra estou pegando estou pegando lá estou pegando ai malrede passou na frente tranquilo tranquilo estou pegando na bomba oi 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 Ai caralho Ele não foi o Gassi Vila matando os nossos coisos A melhor parte que é essa ai Vai se... Entrou esse caminho ai, ta sendo melhor Ah meu Deus Eu botei duas minhas Porra Vocês morreram tudo ai O jeito que tava na bandeira Vocês morreram? Vá lá galera Vá lá galera Vá lá gente Vá lá gente Vá lá gente Foi eu Headflash Ah meu Deus Pegaram a flag de novo galera Meu Deus Meu Deus do céu Puta que pariu Matei Matei Ah me mataram Pode estar vindo por fora Temos a flag de inimigo Temos a flag de inimigo O que é isso? Que puto O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha noca O que é isso? Meu Deus Fumaça no espalho galera Naceu fumaça Estão em volta da gente As gasolina Caralho 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 Que asado porra Vou plantar Vai plantar Vai plantar Caralho Caralho Azar do caralho Vai tomar no cu Não é possivel Se eu te barrar morto que eu ganhei ali e morreu Eu tinha batado um cara de leste ali onde eu passei Ele me matou Por que que eu to sem arma? Por que que eu to sem arma? Não Ele me matou Ele me matou Ele me matou Ele me matou Meu deus Eu to por fora Eu acho Eu to por fora Eu to por fora Eu to por fora Eu to por fora O trigger ficou errado Ah caralho velho Meu deus Eu to por fora 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 Que porra A gente tem que pegar a flare galera A gente fica muito exposto Eu saí nova flare ali Vai Ae Ele se Forra Ae Morreu Porra 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 O inimigo tem a nossa flaga! O cara nasceu! Porra! Matei o Sérgio! Sérgio é bacana! Vamos lá galera pega essa flaga de volta! Rápido! Nós temos a flaga! Não caiu não caiu não! Abre ai! Nosso tipo de UAB está em escrito! O que é isso? Vivo! Não, não. Ah, não dá pra puta que parça. Ah, isso aqui do que deu. 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 Ah não Arv, caralho eu fezei eu tô na flag, a gente vai jogar GL na porra da flag cara, puta que pariu, deus me livre, puta que pariu Arv, deus me livre Apareceu a roupa clara Flair, a roupa clara, viu o cano, capacete preto, se tivesse pegando ele ia piscando a flag cara Passou o raiz, passou o raiz, eu com dois aqui, eu batei três, tem mais, batei quatro Quando eu matei o quarto, o arco empatou, só eu. Boa! Oh, meu Deus do céu! Morreu! Oh, meu Deus do céu! Morreu! Ah, caralho! Morreu! Ah, caralho! Morreu! Oh, Junior! Ah, bateu ele por trás! Tá passando dois, três, quatro! Oh, o centro está atrás! O centro está por trás! Ah, você viu? O Jardim ia jogar que ele estava no Junior. Ele viu o nome, tirou! Tira aí, pô! É, eu não vi o nome! Eu não matei o resto! Acabou o cânico, ele matei! Ah, pelo amor de Deus! Ai, nóis! Césarinha! Morri! 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 Pô, porra! Mandeira, porra! Morreu! 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 Tá mais uma bomba, gente! No mínimo, vai ser uma coroa. Oh, meu Deus! Como você é? A.B. é a L.O.I. Caralho tinha mais um 4 de 3 aqui essa merda Não caralho, chega lá, mas tem que nem tirar Uuuh, 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 uuuh Se tu matar um... Inscreva-se Não lembro Não, o que há, porque Todo é rápido Era seconds, assustado Com menos Não sei provavelmente, mas Oh, que boa! É o Stark, é o Stark. É alguém lá dentro? Oh! Um da diabo que isso é munição. Tem, tem, tem. Você quer que a gente se entregue à posição? Tem. Tem, um cara. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. A Esq, a Esq! O que é a Aljun? O que é a Aljun? O que é Aljun? O que é Aljun? O que é Aljun? Ai, morri. Tá chegando, tá chegando. Dois filmes. Tem, né, né? O que é Aljun? 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 É Aljun? Nós wantiamos, né? O que é Aljun? Não, é Aljun? Ah, ele trocou? Ele trocou Oh, trocou! Eu não tiro pra mim! Prende a espécie de caminho! Ah, vamos parar aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou ter que empanhar Enfim 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 Elas Ah, que isso... Ah, que isso... O inimigo tem muita chance! Ai, ai, pandeu! Muito bem, o boss não joga assim! O boss só está atrapalho! Ai, merda! Puta de pariu, Eloy! o 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